Olá, caras sucistas, vamos continuar a disciplina política e organização da educação nacional na nossa sétima semana, estudando a unidade 3. Hoje nós vamos estudar diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. A educação ambiental se apresenta tanto em âmbito mundial, nacional quanto local, como um processo educativo que possibilita os sujeitos repensarem seus hábitos e suas atitudes em relação ao ambiente, com a finalidade de alteração desses, do indivíduo, no cotidiano, na vida pessoal, na coletividade, almejando o quê? Tanto a sustentabilidade quanto uma melhor qualidade ambiental, local e global. A educação ambiental percorreu um caminho bem interessante até ela ser inserida em diversas legislações ambientais, além das legislações também referentes à educação formal. Conforme Vieira Rossi Mortela, assim o seu campo de situação da educação ambiental foi se ampliando e como processo educativo ela foi sendo inserida e integrada tanto na educação formal, quanto na não formal e também na educação informal. Existem então, pessoal, várias tendências e concepções político-pedagógicas da educação ambiental, que permeiam o desenvolvimento tanto de projetos quanto programas, ações ambientais e também de legislações ambientais. Dessa forma, aqui no Brasil, a educação ambiental surgiu quando? Na década de 1970 ainda, com um perfil predominantemente conservacionista, priorizando os aspectos ecológicos sem considerar os aspectos socioeconômicos, a relação homem e natureza, porque tudo vai se aprimorando com o tempo, como ele colocou aqui, ela vai se aperfeiçoando. A princípio, só considerava os aspectos ecológicos e com o tempo aqui foi considerando outros aspectos, como os socioeconômicos, como a relação homem-natureza. Para Vieira Rosa e Mortela, então, a partir da década de 1990, esse perfil da educação ambiental foi se modificando e foi sendo incorporada, então, a dimensão social do ambiente e a educação ambiental, então, passou a envolver a pluralidade e diversidade de situações sociais, econômicas, valores e também culturais. Então, na atualidade, a gente encontra a nível nacional as tendências socioambientais, a crítica e educação para sustentabilidade, as quais elas estão presentes nas políticas públicas estabelecidas a partir de 1990. Então, a partir disso, vem se consolidando a educação ambiental no Brasil, integrando o que? Conceitos, critérios, finalidades, o campo de atuação dela nesta área do conhecimento. Então, nesse contexto, através da Lei nº 9.795, de 1999, surgiu a Política Nacional de Educação Ambiental. Ela, em seu artigo 1º, vai definir a educação ambiental como sendo os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, que são voltadas para quê? Para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial, assadir a qualidade de vida e a sua sustentabilidade. Então, visando essa construção desses valores de conhecimentos, habilidades e atitudes, foi criada, então, através da Lei nº 9.795, de 1999, a Política Nacional de Educação Ambiental. O artigo 2º dessa Lei, da Política Nacional de Educação Educação Ambiental, ele vai institucionalizar a educação ambiental quando afirma que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo, então, estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Então, quando ele fala de todos os níveis e modalidades, quais são os níveis de educação no Brasil? básica e superior. Quais são as modalidades? Temos educação especial, temos educação à distância, temos educação profissional e tecnológica. Então, em todos esses níveis e modalidades, a educação ambiental deve fazer parte. Aqui a gente vai ter uma imagem com crianças plantando, certamente elas estão no ambiente escolar, porque a gente vê outras crianças no entorno. Então, tanto aqui na educação infantil, ensino fundamental, como no ensino superior, onde vocês estão agora, essa educação ambiental deve ser trabalhada para que a gente possa criar essa consciência, possa criar essas competências para que a gente possa, de forma consciente, trabalhar a questão do meio ambiente. Então, para Vieira Rosa e Mortela, a partir dessa legislação, os estados brasileiros vão construindo as suas políticas estaduais de educação ambiental, tendo como referência aquela lei que eu falei, que é a política nacional. Entretanto, para o melhor direcionamento da educação ambiental nesse processo educativo formal, o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, em 2012, ele vai publicar a resolução CNE-CP 2 de 2013, já em 2013, que vai estabelecer, então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, onde reconhece o importante e prescindível papel da educação ambiental no enfrentamento da atual crise ambiental e civilizatória. Enfatizando o quê? Enfatizando que o atributo ambiental, ele não é empregado para especificar um tipo de educação, mas sim como um elemento estruturante que vai demarcar um campo político de valores e práticas, que mobiliza os atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica transformadora e emancipatória, capaz de promover a ética e a cidadania ambiental. E aqui a imagem vai retratar isso, né? Criança já na prática, com esses valores e mobilizando, então, a sua prática, né? Esses valores, esse comprometimento, esse conhecimento, promovendo tanto a ética quanto a cidadania ambiental. Então, em seu artigo 14, né? No inciso 15, as diretrizes curriculares nacionais para educação ambiental, ela vai agregar o elemento novo. Que elemento é esse, né? A constituição de espaços educadores sustentáveis nas instituições de ensino que devem integrar essa proposta curricular, gestão democrática e edificações para que essas mesmas se tornem referências de sustentabilidade socioambiental. Dessa forma, essas diretrizes são construídas a partir de uma concepção que enfatiza a dimensão socioambiental da educação ambiental em todas as fases, níveis e modalidades de ensino e vai reafirmar, né? O que é determinado lá na Política Nacional de Educação Ambiental. De que? Que a educação ambiental não deve ser implantada apenas como uma disciplina específica para a educação básica, mas sim que ela deve estar interdisciplinar em todas as disciplinas, em todo o contexto escolar. Dessa forma, a gente tem que compreender que a educação ambiental, ela é um processo contínuo, né? Ela não é uma disciplina que se termina, mas ela é um processo contínuo, atuante e fundamental dentro de um espaço educador sustentável, sendo um dos seus princípios projetos, fazer com que o indivíduo e a comunidade se vejam como parte integrante de um processo e tome a consciência do seu papel no meio ambiente como um agente poluidor, mas também estejam apto a verificar e apontar as suas soluções para resolver seu problema ambiental, que acontece tanto na sua escola como no seu entorno. E aqui a imagem a gente vai mostrar isso, uma criança consciente do seu papel para comer o ambiente, onde ele está regando as plantas, as plantas precisam de água, então por que eu não posso fazer isso, cuidar delas através do meu momento ali regando essas plantas? Então isso é ter consciência, a gente pode fazer isso, tanto no seio familiar quanto no ambiente escolar. e as direitos curriculares para a educação ambiental vai trazer essa necessidade para a formação de professores para que a gente leve isso para o contexto escolar. Então a educação ambiental ela deve fazer o que? Ela deve ainda avançar na construção de uma cidadania responsável, voltada para a cultura de sustentabilidade e social ambiental, deve trabalhar a perspectiva de uma educação cidadã, responsável, crítica, participativa, onde cada sujeito ele vai aprender com conhecimento científico e assim vai reconhecer os saberes tradicionais. Ela pode ainda possibilitar a tomada de decisões transformadoras a partir do meio ambiental, natural ou construído no qual as pessoas se integram e assumir o papel de protagonista. Aqui a gente vai trazer a própria resolução número 2 de 15 de junho de 2012, que vai estabelecer as direitos curriculares nacionais para a educação ambiental. Então no seu artigo 2º dessa resolução vai dizer que a educação ambiental é uma dimensão da educação, ela é a atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza, com outros seres humanos, onde ela visa potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. O artigo 3º vai trazer que a educação ambiental, ela visa a construção de conhecimentos ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça e o cuidado socioambiental, a proteção do meio ambiente natural e construído. Artigo 4º, a educação ambiental então é construída com responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações do ser humano entre si e com a natureza. Dessa forma, a gente vai trazer o artigo 5º e 6º, onde o artigo 5º vai dizer que a educação ambiental, ela não é uma atividade neutra. Por que não? Porque ela envolve valores, interesses, visões de mundo e desse modo deve assumir a prática educativa de forma articulada e também interdependente as suas dimensões políticas e pedagógicas. Então, a educação ambiental deve adotar uma abordagem que considere essa interpasse entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando essa visão despolitizada, a crítica, a engenharia e naturalista e muito presente, que são muito presentes ainda na prática pedagógica das instituições de ensino. Então, o artigo 8º vai trazer que a educação ambiental, respeitando essa autonomia da dinâmica escolar e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa, integrada, interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo, assim como regra, ser implantada como uma disciplina ou componente curricular específico, mas sim ela deve perpassar todos os níveis e modalidades do ambiente escolar. Ela pode estar em várias disciplinas, como inclusive nesta, no nosso projeto integrador da disciplina Política e Gestão da Educação Nacional, nós estamos com dois temas de projetos na área de Educação Ambiental, inclusive a nossa própria disciplina, estudando a sua emenda Educação Ambiental. Então, a gente vai trazer também, trouxe a aula passada, os PCNs, lembram? Os parâmetros curriculares nacionais, onde a gente vai ver também lá que tem alguns PCNs que vão trabalhar em diversas disciplinas, num contexto interdisciplinar, e dentre eles temos quem? Os PCNs para Educação Ambiental. Artigo 11. A dimensão socioambiental deve, então, constar nos currículos de formação inicial e continuada dos profissionais da educação, considerando a consciência e os respeitos à diversidade multiétnica e multicultural do país, que é o que acontece nessa disciplina. É nela que se, artigo 11 aqui, se concretiza no seio de um curso superior de formação de professores, onde, na emenda dessa disciplina, a gente estuda a Política Nacional para a Educação Ambiental, fazendo essa formação para vocês. Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber também uma formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de quê? De atender de forma pertinente ao cumprimento dos princípios e objetivos da educação ambiental. Então, vocês que ainda estão se formando, estão na formação, já estão estudando a educação ambiental. E o professor já formado, ele deve fazer TIT, formação complementar, nessa área de atuação. Artigo 13. Com base, então, no que dispõe a Lei nº 9.795, de 1999, são objetivos da educação ambiental a serem concretizados conforme cada fase, etapa, modalidade e nível de ensino. Quais? Desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações para fomentar novas práticas sociais de produção e consumo, também garantir a democratização e o acesso às informações referentes à área socioambiental, estimular a mobilização social e política e o fortalecimento da consciência crítica sobre a dimensão socioambiental, incentivar a participação individual e coletiva permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. Então, antes da educação ambiental, trabalhadas por ONGs, trabalhada por algumas instituições, hoje deve ser trabalhada no ambiente escolar de maneira a mobilizar e fortalecer a consciência crítica sobre essa dimensão socioambiental, como acontece nessa imagem, onde os alunos constroem um jardim sustentável no ambiente escolar, a partir de materiais que podem ser reutilizados, através também de outras plantas naturais que também são colocadas neste ambiente. deve ainda estimular a cooperação entre as diversas regiões do país em diferentes formas de arranjos territoriais, visando a construção de uma sociedade ambientalmente justa e sustentável, fomentar e fortalecer a integração entre a ciência e a tecnologia, visando a sustentabilidade socioambiental, e ainda fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendo-se de que? De estratégias democráticas e da interação entre as culturas, como fundamentos para o futuro da humanidade. Outro ponto é que ela deve promover o cuidado com a comunidade de vida, com a integridade dos ecossistemas, a justiça econômica, a equidade social, étnica, racial e de gênero, e o diálogo para a convivência e a paz, e ainda promover os conhecimentos dos diversos grupos sociais formativos do país que utilizam e preservam a biodiversidade. O artigo 14 da DCN vai dizer que a educação ambiental às instituições de ensino, com base nos referenciais aqui apresentados, ela deve contemplar o que? Uma abordagem curricular que enfatize a natureza como fonte de vida e relaçoe a sua dimensão ambiental, a justiça social, os direitos humanos, a saúde, ao trabalho, ao consumo, a pluralidade étnica-racial, de gênero, de diversidade sexual, e a superação do racismo em todas as formas de discriminação e injustiça social. É também, deve fazer, uma abordagem curricular integrada e transversal, contínua e permanente, em todas as áreas de conhecimento, de componentes curriculares e também de atividades escolares e acadêmicas, como aqui proposta também no Jardim Sustentável. Deve promover ainda o aprofundamento do pensamento crítico reflexivo, mediante estudos científicos, socioeconômicos, políticos e históricos, a partir dessa dimensão socioambiental, valorizando, então, a participação, a cooperação, o senso de justiça, a responsabilidade da comunidade educacional em contraposição, as relações de dominação e a sua ação presente na realidade atual. Então, o que nós estamos fazendo no projeto integrador, por exemplo, com dois temas que nós temos, onde eu oriento de projeto integrador, são pesquisas científicas que provam e promovem conhecimento na área da educação ambiental e que podem promover políticas futuras na área de educação ambiental. Então, deve ainda fazer o incentivo à pesquisa, como foi falado no anterior, à apropriação desses instrumentos pedagógicos e metodológicos para que aprimorem a prática discente, docente e também a cidadania ambiental, estimulando, então, a constituição de instituições de ensino como espaços educadores sustentáveis, integrando proposta curricular, gestão democrática, edificações, tornando referência de sustentabilidade da educação ambiental. O artigo 15 vai destacar que o planejamento dos currículos, ele deve considerar os níveis dos cursos, também as idades, a especificidade de cada fase, etapa, modalidade, diversidade sociocultural do estudante, bem como suas comunidades de vida, dos seus biomas, dos territórios, em que se situam as instituições educacionais. Então, para eu planejar o currículo, eu tenho que saber em que espaço, social ambiental, eu estou falando, qual o tipo de bioma ali envolvido, qual é a série, qual a modalidade desse aluno, qual é a idade, para que a partir disso eu possa planejar essas atividades específicas. O tratamento pedagógico desse currículo deve ser, então, diversificado, permitindo reconhecer e valorizar essa pluralidade que a gente até falou, respeitando as diferenças individuais, sociais, étnicas, culturais desses estudantes e promover valores de cooperação, de relações solidárias, de respeito ao meio ambiente. O artigo 19 vai destacar que os órgãos normativos e executivos do sistema de ensino, ele deve se articular entre si e também com as universidades e demais instituições formadoras de profissionais de educação, para que seus cursos e programas de formação de ensino continuada de professores, gestores, coordenadores, especialistas e outros profissionais que atuam na educação básica e também na superior, possam capacitar para o desenvolvimento didático-pedagógico da dimensão da educação ambiental na sua atuação, tanto escolar quanto acadêmica. Os cursos de licenciatura que qualificam para a docência de educação básica, os cursos e programas de pós-graduação, que são qualificadores para a educação no ensino superior, eles devem, então, incluir formação com essa dimensão, com foco na metodologia integrada e interdisciplinar. Os sistemas de ensino também, em colaboração com outras instituições, eles devem instituir políticas permanentes que incentivam e dêem condições concretas de formação continuada, para que, então, se efetivem os princípios e a gente consiga atingir estes objetivos que falamos aqui da educação ambiental. E o artigo 22 destaca que os sistemas de ensino, eles devem proporcionar às instituições educacionais meio para que a gente estabeleça diálogo, parceria com a comunidade, visando a produção do conhecimento sobre essas condições alternativas socioambientais, locais e regionais e também a intervenção para a qualificação da vida e para uma consciência e uma convivência saudável. Aqui tem nessas referências, desde a resolução, a própria resolução número 2, de 2012, que vai estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, quanto a esse documento, Escola Sustentável em Foco, escrito, produzido pela Vieira Rosa e Morten. Obrigada pela atenção e bons estudos!